Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês uma das Addons mais incríveis de Ben 10, se não a mais incrível de todas. Estamos falando da Addon Omni R, que no caso é a Addon do nosso amigo Hippie Addons. Eu acho que é assim o nome do canal do Hippie. E o legal, galera, é que o Hippie, ele tinha postado na comunidade do canal dele que ele não ia mais atualizar a Addon. E depois de muitas pessoas pedirem, ele voltou a atualizar e trouxe o update dessa Addon aqui, meu mano Light. Essa Addon aqui você já jogou, mano? Então, muitas pessoas falam que essa daqui é a melhor Addon de Ben 10. E você sabe o porquê, meu mano Light? Por quê, hã? Mano, eu vou te explicar agora porque dizem que essa Addon é a melhor. Vem aqui, ó. Primeiramente, rapaziada, você vem aqui em cima, onde tem vários personagens, tipo o Ben 10 de Ben 10 Clássico, onde ele fala que tá tentando desbloquear o controle mestre e ele te dá uma dica, que fala que começa com o número 8 pra desbloquear o controle mestre. Tem aqui o Ben 10 de Alien Force, né, que ele é bem arrogante e não fala nada demais. Mas o mais importante é esse daqui, o Ben 23. Que é com ele, galera, que você pega o modo história da Addon. Que falando com o Ben 23, ele vai te explicar algumas coisas. Que no caso é que o Albido veio pra esse universo e tá querendo acabar com tudo. Então meio que o modo história da Addon, rapaziada, é você derrotar o Albido. Você encontra o Albido em uma torre, se eu não me engano. E ele é bem poderoso. Fora que agora eu ganhei esse Blue Azimutical, que ganhando esse item aqui, galera, eu desbloqueei o Craft do Azimutical. Eu vou até aqui pegar uma Craft in Table só pra mostrar pra vocês, galera, que essa daqui é uma Addon, que dá pra jogar 100% no Survival. Porque você consegue craftar os Omnitrix que tem. E pra fazer o Omnitrix protótipo, né, o prototipo, você precisa fazer esse Azimutical. Que é bem tranquilo de se fazer, galera. Bem tranquilo mesmo, é tudo item que você consegue no Survival. E tem bastante itens que você consegue até aqui mesmo nessa salinha. Então é sempre bom você pegar esses itens. Mas assim, galera, essa Addon tem umas coisas muito, muito, muito cabulosas que eu vou estar mostrando pra vocês. Primeiro, que se você entrar aqui no Criativo, você consegue algumas coisas. Tipo, a raça da Gwen, que no caso é esse Mana Control, que é bem bonito, galera. Eu não sei se foi upado, mas antes era bem fraco, tá ligado? Não era muito mais fraco do que os aliens. Mas tem esse daqui que é do Mana Control. Mano, acho que atualizou tá mais bonito. Você acha que ficou mais bonito, Light? Sim. Cara, essa Addon é muito bonita, mano. Eu não sei se ficou mais bonita ou não, mas tem outra coisa aqui, ó Light, que eu gosto muito. Que no caso é isso daqui, ó. Osmoziano. Que no caso é a raça do Kevin11. Se você virar um Osmoziano, eu vou fazer isso no final do vídeo. Porque eu acho que se virar Osmoziano, eu não consigo mais ter o Minitrix, tá ligado? Então eu vou esperar pra no final do vídeo eu mostrar a raça do Kevin. Mas assim, galera. Ali tem um HP, que é 20 de HP, XP, level, fragmentos e tudo. Você vai upando conforme for derrotando mobs. Como assim mobs? Ó, aqui tem um portal. Apertando com o botão direito ou segurando na tela, você chama, tipo, algum alien do Ben 10. E derrotando eles, você ganha o XP e vai aumentando de level e ficando mais forte. Mas também tem outra coisa, galera, que eu vou até ver se eu encontro por aqui. É um pouco mais difícil de se encontrar. Mas se eu não encontrar, eu vou tentar spawnar. Mas eu sei que se spawnar não dá certo. Bom, rapaziada. Como eu não tô encontrando nenhum por aqui, eu vou tentar dar o Sumo. Mas eu acho que não funciona, ó. Mas aqui tem essas raids. E a raid é a melhor coisa pra você tá conseguindo XP, galera. Ó. Ih, tá funcionando agora! Antigamente, Light, não dava pra você roubar, tá ligado? É, é o Crazy. O quê? Não é mais Light, é o Terazzo. Ah, é verdade. Eu tô falando verdade. É, pra quem não sabe aí, o meu mano Light agora é o meu mano Terazzo. Ele mudou o nome. E tá aí, ó, falando nisso, eu vou até jogar aí, ó, galera. O canal do Terazzo aí, ó. Tá no comentário fixado. E também vou estar mostrando a fotinha aí. É porque, tipo, é difícil, né, mano? Quando eu te conheci como Light, aí passa uma semana sem vida Terazzo, cara. É, normal. Todo mundo ia assim. Ah, mas antes... Tenta me chamar Giovanni, então, ao invés de Crazy. Eu não quero duvida. Não, 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 não. É brincadeira, é brincadeira. Mas então, meu mano Terazzo, aqui tem essas raids, vai até o nível 5 e ela é uma das melhores métodos de farm dessa Adam, cara. Que é o que é, tá muito espetambiante. Mas beleza, então. Galera, como eu já mostrei pra vocês como joga, como tem craft, como tem tudo, chegamos na melhor parte do vídeo. Meu mano Terazzo, pegue um Omnitrix, cara. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer três batalhas com Omnitrix protótipo e depois vamos fazer três com Omnitrix recalibrado. Bora, partiu. Então, aí você vai querer qual, ó. Tem o Ultramatrix, que é o do Albido, o Heroat, que é do Ben 23, ou o protótipo do Benio. Qual você vai querer? Hum, cara, eu gosto muito do Ultramatrix, que é o do Albido. Então, já que você vai de Albido, eu irei aqui com o do Benio. Ah, e lembrando, tá? Usa isso daqui, ó. Que você já vai pro level máximo se você usar esse up. Ah, eu já disse isso aqui. Ah, então demorou level máximo, galera. E toma, agora estou aqui. Eu já vou aproveitar e vou citar pra gente o controle mestre, pode ser? Beleza, pode ir pá. Ó, galera, eu acho que no Scoreboard eu consigo ativar o controle mestre, se não for, é no barra Function M Control. Aí, agora nós dois tem aqui... Dá um Function M Contra aí, meu mano, Teiraço, pra você ter o controle mestre. Pronto. Beleza, galera, se liga, mano. Utilizei aqui o Omnitrix. Eu, na real, ó, ativei, tenho chama. Eu acho que com o botão direito... Não, eu acho que bater, né? Eu passo? Como eu passo? Não, é o Shift. O Shift? Ah, como ativei aqui o... Calma aí. Ih, meu mano, o Light atualizou. Eu não estou sabendo mudar, mano, mas beleza. O primeiro PVP eu vou de chama, então, cara. Vai de chama? Aham. Então, mano, eu vou de... Deixa eu ver... Treta-mando, pode ver? Ah, pode. Vai de quatro braços. E o da hora, galera, que é que eu posso trocar, tá? Porque como eu tenho o controle mestre, ó, eu posso estar trocando depois e estar testando todos esses aliens. Mas beleza, meu mano. Estou aqui, cara. Olha essa animação, velho. Não, é... Mano, é muito da hora a metamorfose, cara. Estou pronto quando você falar já, hein, Light? Vai estar valendo o PVP. Espera aí. Light não, né? Terazo. Desculpa aí, Terazo. Mano, só por conta disso está valendo. Toma. Beleza. O bom é que com chama você vai ficar pegando fogo, mas o ruim é que o quatro braços ele é muito forte. Cadê você? Muito forte. Vem cá, velho. Pode ir. Toma. Eu quero... Eu estou pegando fogo, né? A minha visão fica ruim. Toma. Calma aí. Ai. Nossa, que ataque é esse do chama? Você está com quanto de vida aí, meu parceiro? Estou com 18... Eita, poxa. Você está com quanto? Que isso? Eu estou com 15. Meu Deus. Toma. Ah, eu errei no ataque. O bom, mano, além desses ataques ser muito bonito, galera, é muito da hora o PVP. Tomou? Toma. Ai. Não, 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 não. Não vai errar. Errou. Nossa, eu vi você errando a pedra. Nossa, você acertou na minha cabeça. Nossa. Light, Terazo, tudo, mano. Desisto, cara. Beleza. No primeiro PVP você ganhou, meu nobre. Caramba, velho. GG. Bom, rapaziada, está 1x0 para o meu mano Terazo. E agora, vamos ver. Botão direito. Não, é verdade, né? É o shift que troca. Eu não vou ir de chama, não, mano. Eu não vou ir de chama, de verdade. Eu vou aproveitar e eu vou ir com 1, mas eu quero ver a metamorfose dele. Então, foi mal aí. Eu acho que você já sabe com quem eu vou. Você, eu acho que não sei se você sabe. Olha que da hora, galera, a animação dele mudando, ó. Ó, toma. Eu não sei se você sabe, mas os inscritos sempre sabem que todos os vídeos eu tenho que me transformar nele pelo menos uma vez. Você sabe quem é? Você sabe quem é? Diamante. Diamante. Depois, eu quero muito testar o alien novo, mano. Porque o alien novo é o meu segundo favorito, velho. Ó, tô aqui com o meu. Tá. Galviano. Você vai virar galvaniano? Você vai virar o... Mano, você sabe que você vai virar o massa cinzenta, né? Mas não, acho que dá, velho. Porque, ó, o galvaniano é o massa cinzenta, o mecamorfo galvaniano é o Ultra T. Mas já era, meu mano. Você vai perder, velho. Quando você falar, já vai estar valendo... Deixa eu ver se o Ultra T. Pô, agora que eu lembrei que... Aí, ó, o cabeça de sapo. Tá valendo, então? Vamos embora, vamos. Toma. Ó, eu posso segurar aqui aí esse aqui com o diamante. O quê? Eu não vou atacar nenhum. Toma. Olha isso. Mano, que da hora, velho. Sacanagem. Por que é sacanagem? Toma aí. Você tá dando dano? Mano, não. Você tá tomando dano? Tô, muito. Quanto de vida você tá? Eu não consigo andar. Você não consegue ver sua vida? Não, tipo, eu não consigo andar. Ah, sim. Na vida só tá quanto ali no HP? Nossa, você vai matar. Sério, já? Ah, você tirou nada de vida. Toma. É, você não tirou nada de vida. Mano, não tem poder nenhum. Toma, 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 toma. Mano, você não sabia que era massa cinzenta, né? Posso trocar? Ah, você vai querer trocar, mano. Troca aí, troca aí. Pode tentar. Ih, bala de canhão. Beleza, esse daqui é forte, galera. Boa. Quanto de vida você tá aí, cidadão? 140, meu amor. 140? Beleza. Nossa, o bala de canhão aqui é tenebroso, galera. Boa. Você sabia que dos 10 primeiros, né? Dos 11 primeiros, o bala de canhão é mais forte, né? Sério? Do clássico, utilizando bala de canhão. Ah, é verdade, é verdade. Opa, não só o Kevin 11, né? Mas, tipo, aquela nave lá que come planeta. Calma, calma. Caraca, sua vida não acaba nunca, não, mano? Eu tô... Ah, e você? Eu tô com 250, mano. Ai, nossa. E você? Eu tô com 130. 130? Beleza. É, galera, o PP aqui dessa hada, ele é bem duradouro. Muito equilibrado. É, bem equilibrado. É, o bom que, tipo, você não vê aquela vantagem, tipo, de um alien amassando o outro. Só se você pegar o massa cinzenta, né? Ah, nossa, tomei esse na cara, mano. Pior que eu vi vindo. Toma aqui. Toma aí esse pisão de diamante. Mano. Mano, você me congela, ficou paralisado, velho. É, esse é o poder do humano diamante, né? Você sabia só de correr, você dá dano em mim, né? Eu sei, mas o poder é mais forte. Não, os poderes são mais fortes. Eu perdi mais um pouco de vida. O que o diamante tem, é um dos danos que mais tem resistência. Você sabe disso, né? Aham, a regeneração do bala de canhão é muito boa. Nossa, bala de canhão tem regeneração? Quanto de vida você tá aí, cidadão? Eu dá, eu dou quase o... Beleza. Eu tô com 240, e você? No poder, no poder. No poder? Não dá nada de dano na mão, quase. Sério? Calma aí, então. Eu não tenho que abusar aqui dos poderes, galera. Toma, toma. Caraca, moleque. Ih, acabou. Acabou minha bateria. Acabou minha bateria. Caraca. Acabou o seu poder sem querer. E a sua, e a sua bateria, tá como? Sua volta, sua volta. Tá mesmo? Nossa, que deu ruim total, galera. Agora que deu ruim. Deu ruim total. Toma. Eu já vou aproveitar e vou tentar fazer algo. Vamos ver se isso daqui vai dar dano. Toma. Você não morre não, cara? Mano, eu tô com 160 de vida, mas eu tô tomando muito dano. Isso aí tá dando dano? Toma. Tô parejado. Ai, mas dá muito dano os poderzinhos da Gwen? Tá, pior que dá. Dá mesmo? Dá dano. Sério? Nossa, antigamente era fraquinho. Não, eu tô tomando dano. Tomei muito dano. Toma. Nossa, antigamente era muito fraco os poderes da Gwen. Nossa senhora. Mas vai tá mais forte, viu? Não, deve tá não. Tá mais forte. Beleza? Ai. Ah, não vai dar, mano. Pô, da hora que começou a Omnitrix contra a Omnitrix, agora já tá a Gwen contra a Bala de Canhão, Será que eu consigo acertar? Caraca, é muito difícil acertar o poder da Gwen. Você tá tomando dano? Você puxou preso. Eu tô com 90 de vida, velho. Tô com 90 também. Ah, mas já era. Já tô com 50. Voltou. Voltou. Calma aí. Mano, vai ele. Vai ele. Vai ele. Eu tô com 40 de vida, Light. 40 de vida. Aê. Cadê? Será que ele tem skill? Espero que sim, espero que sim. Aê, molecote. Ih, você me prendeu. Sai, moleque. Toma. Vamos lá. Não, não. Tô com 40 de vida. Não regenera quando você se transforma, não. 40. Quanto você tá? 90. Nossa senhora. Ô, quando acabou a bateria. Ô, e só a bateria não acabou até agora, velho. Não. Caraca, que injusto. Eu tô com 150 ainda. Toma. Tá, sai. Ih, não deu. Não deu, não deu, rapaziada. Caraca, boa. GG, mano. GG, tô chegando aí. Bom, nas batalhas do Omnitrix Protótipo, o Light levou a melhor. Até porque ele ganhou de 2 a 0. Mas agora, meu mano, Light, você vai pra minha praia, cara. Mano, que praia. Ó, entra aí no criativo e usa um item chamado Remover Omnitrix. Você usa ele. Já usou? Ah, esse mano tá rápido. Agora pode pegar aí, ó. O recalibrado. Pega o recalibrado aí, velho. Essa é a minha praia. E aqui, eu acho que é nele que tem o novo alien. Vamos ver. Eu não tô conseguindo virar. Por que o botão direito não tá virando? Será que eu tô sem bateria? É shift, é shift. O shift que vira? É. Não, o shift não tá virando, não. Será que eu vou ter que virar outro assim? Não, eu botou direito. Virei o fogo fato. Será que vai dar agora? Eu não tô conseguindo virar o Ratch. Tenta virar o Ratch. Peraí, Ratch, cadê? Poxa, galera. Atualizou pra virar o Ratch e eu não tô conseguindo virar o Ratch. Logo o alien novo bugou pra mim. Ué. Você acredita nisso? Aham. Caraca, galera. Que azar, mano. O Ratch simplesmente bugou pra mim. Bom, rapaziada. Eu entrei aqui em outro mundo só pra estar mostrando pra vocês o Ratch, tá? Porque naquele mundo não estava funcionando. E até porque não fazia sentido eu mostrar o update sem ter o alien do update. Bom, mas usando esse comando aqui, ó, barra, event, entity, arroba, p, que no caso é você. E escreve aqui, ó, Ratch. Escrevendo Ratch você já consegue estar se transformando no Ratch. Como vocês podem estar vendo, ele ainda tá um pouco duro, né, no caso. Tipo, o movimento dele. Ele já tá andando e pulando bonitinho. Só a corrida dele que ainda não tá da hora. O tapa dele também já tá bonitinho. Nossa, da real o tapa dele tá muito lindo, galera. Fora também que ele é um alien bem poderoso, tá? Ele é um alien forte. Só que ele ainda tá sem skill. Mas esse daqui é basicamente o alien do update, tá? Só pra não deixar vocês de fora. Chegou o Ratch. O Ratch tá muito lindo. Tá bem da hora o movimento dele. Ainda mais, mano, olha isso, cara. O jeito que ele tá batendo, mano, dando hit, é muito irado. Mas então, meu mano, Teirazo. Vou jogar contra você utilizando o cromático, mano. Não vou parar o vídeo por conta disso. Aham. Mano, então, um alien que você gosta bastante e usa bastante. Qual? Diamante. Ah, você vai de diamante. Eu acho que esse não tem skill, ele tem? Eu acho. Não, não tem. Beleza, eu tenho só uma skill. Você tá com quanto de vida? Tô com 30. Demorou. Vou citar só uma regeneração aqui pra nós. E eu acho que agora dá pra ir pro PVP. O que você acha? Peraí, eu tô com a GD, galera. Calma aí. Eu tô com 140. Pode ir? Bora, bora. Eu tô com 130. Bora. Ó, e toma. Esse poder dá dano? É forte. Dá. Tipo, muito dano ou pouco dano? 20 corações. Ah, dá muito dano. E a porradinha? Nossa, porque na porradinha você é forte, hein, mano. É um diamante, né? Toma. Mas é o bom que dá pra combar aqui, ó. Ah, galera, aqui eu não vou perder, não. Agora eu vou jogar muita série. Beleza. Será que vai dar certo? Vamos ver. Dá certo. Olha aqui. O cromático você pode ficar segurando, você sabia? Mas eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. Você tá com quanto de vida? Não, você ganhou, já. Você ganhou, já. Por quê? Tô com 19 de vida. 19? Nossa, é tão roubado assim o cromático? Aham. Calma aí. Então eu quero terminar, então, com o estilo... Toma! Ficou irado, fala. Ficou irado. Muito bem. Ó, nesse Omnitrix aqui, então, tá 1x0 pro Mano Crazy. Agora, o Terasso. Tem aquela, né? Tem o Fogo Fato, que não tem ataque. Tem o Hernomossauro, que tem uma skill. E também tem o Diamante e o Ratch, que não dá pra gente virar por enquanto, porque eu acho que bugou a minha versão que eu tô. Mas assim, meu rei, eu quero fazer uma batalha que pode ser um pouco interessante, mano. Que batalha? Grandão versus Hernomossauro. Eu acho que pode ser uma boa. Você vai de Grandão? Você quer ir de Hernomossauro? Quero. Então demorou. Pega aí o Hernomossauro, aí fica gigante. É da hora o grito dele, né, mano? Fiquei esperando só pra ouvir, mano. Beleza, então. Vou pegar aqui o Omnitrix. Ah, mano, ele é da hora, viu? Os dois ficam gigantes, né? É, então. Os dois ficam gigantes. Eu vou me transformar em qualquer um aqui, meu Mano Terasso. Só pra trocar por gigante. Já vou aproveitar e vou acertar a regeneração pra nós. Beleza, até aí, mano, que eu já vou virar gigante aqui, já. Demorou. Vamos lá aqui. Grandão! Toma! Você tá grandão aí? Quando você vai lá, já o bebê tá valendo. Bora. Tá. Ih, até agora eu não tô conseguindo... Eu não tô tomando dano seu ainda, eu acho. Mano, eu não consigo chater. Eu não consigo chater. Sério? Se eu chegar mais perto aí? Agora eu consigo. Nossa, eu tô tomando muito dano. Nossa, eu fui nessa de subestimar você e eu tomei muito dano, velho. Mano, não dá pra chegar perto. Não dá pra chegar perto. É porque o gigante é muito grande, né? Caraca, mano. Toma, 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 toma. Ih... E, galera, também tem um Allen X, tá? Se você dá um barra function Allen X, você consegue usar o Allen X. E se liga aqui, meu mano. Além de eu virar o Allen X, eu vou invocar algo aqui, ó. Sumo Albedo. Tá aqui o Albedo. Você inicia a conversa com ele e vai começar a batalha final da... Vamos enfrentar o Albedo? Bora, eu vou virar aqui o Enormossauro. Demorou, vira o Enormossauro. Minha bateria tá acabando, eu vou usar de novo o Function Allen X aqui. Ih, eu acho que vai acabar minha bateria antes de eu voltar com ele. Aí, ó, ele vai se transformar. Toma. Ô, é muito da hora a config dele. Mas ele vai tomar um tapa só, viu? Eu tô de Allen X, velho. Beleza, vai segurando ele aí até voltar minha bateria. Ai, ele é muito forte, né? Dá TP, dá TP. Socorro. Tem que bater ele aí. Eu vou acertar a bateria. Não, ele é muito forte. Que isso? Não, dá sim, dá sim, dá sim. Segura até voltar minha bateria. Eu quero ver se o gigante vai, eu quero ver se o gigante vai. Não, demorou, demorou. Ô, pega o protótipo aí, vê se com o gigante a gente consegue derrotar ele, mano. Caraca, que da hora, velho. Ó, vou virar aqui, ó. Pera, 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 pera. Grandão. Cadê ele? Ele ali, ó, ele ali, ó. Será que dá pra acertar ele? Cara, eu não sei se eu tô acertando ele. Eu não sei se eu tô... Será? Eu acho que não dá pra acertar ele como gigante. Nossa, galera. Descobrimos então que o gigante já não derrotaria ele. Ah, mas beleza então, galera. Mas, bom, como vocês viram aí, ó. Tem a batalha aqui com a Obida, é uma batalha legal, é uma batalha difícil. Não pode ser fácil, até porque, bom, é a batalha final da Adam. Mas aqui com o Cipó Selvagem tá dando pra bater, mano. Porque os aliens novos aqui, os aliens que você libera depois é bem forte. Eu vou virar o Alien X só pra derrotar ele, só pra vocês verem como é o final, galera. Funca que é o Alien X, derrotei, aí ele vai virar acho que mais dois aliens. Vamos ver aqui, ó. Ele virou o diamante e derrotei. Foi o último. E como prometido, rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês o Kevin 11. Galera, se vocês usarem aqui, ó, a raça de Osmosiano, você ganha alguns poderes. E esses poderes consistem em você absorver algumas coisas. Tipo, a madeira, o ferro, o ouro, que você também ganha até skill. Caramba, que bonito. É da hora, né? E até mesmo o pedregulho, que na minha opinião é o mais forte que você ganha esse skill aqui. E se você clicar com o botão direito no Omnitrix, se não me engano, ou agachar... Ah, eu tenho que remover o Omnitrix, é verdade, calma aí. Se você não for usuário de Omnitrix, galera, e for Osmosiano, você consegue fazer o quê? Absorver o Omnitrix e se transformar no Kevin 11. Não tem só o Kevin 11, tanto que tem, tipo, o Kevin 11. Tem o Kevin 24, que é o do Ben 10-23. E também tem o Kevin Bido, que é o Kevin Albido. Mano, que irado. E todos os Kevins é muito rápido, muito forte e tem skill de quase todos os aliens. Olha o meu inventário, cara. Mas... Eu aguento ele com o Lobisbane? O quê? Será que você aguenta ele com o Lobisbane? Não aguenta, mano. Será? Vamos ver, vamos ver. Se bem que o Lobisbane é roubado, mas o Kevin, ele é absurdo. Nossa, nossa, nossa. Olha isso, o Kevin é bem absurdo, mano. Toma. Você tá com quanto de vida aí? 20. Toma, toma. E você perde muito no tapa? Pior que eu perco muito mais que os aliens. É, não, é. O Kevin no tapa, ele é muito mais forte. Fora que eu posso tá usando, tipo... Toma aqui, ó. Skill, ó. Para, 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 para. Então, galera, essa é a Adam de Ben 10. Comenta uma nota de 0 a 10. O canal do Criador vai tá no comentário fixado, junto com o canal do Light. E é isso. Até o próximo vídeo. É nóis.